E aí 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 A gente tá indo opção Alerta, alerta Múltiplo, a gente tá indo opção Vou te comer Olha agora, Pedro Vou te pegar Vou te pegar Pega Vou te pegar Pedra Tô brincando, Pedro Tô brincando Vou te pegar Vou te pegar Pega Be Vou te pegar Be aaaah dá um sorriso bem gostoso dá um sorriso bem gostoso você é alemão macho vai bicha deus da guerra igual a dopo do fio do fio do fio do fio a gente pensou em fazer uma dinâmica uma coisinha não faço nada não faço isso porque eu posso molhar aqui aqui muito fio muito fio isso daqui a pouco vai ser lindo pensa trouble eu disse fio eu disse fio eu disse fio E daqui a pouco vai sair dinossauro, vai sair um indorreptor, um pequenininho, um burro e um burro, 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 um burro e um burro e um burro. Vamos galera!